Oi meus amores, hoje eu vou passear aqui na Zara do Barra Shop, vamos começar com esse vestido lindo de tweed, gente, já se inscreve aqui no canal, já deixa seu like e compartilha com as amigas, tá? Esse vestido tá um escândalo bafônico, maravilhoso e caríssimo, 479 reais, mas é lindo de viver, então a gente tem que ver as modas na Zara e copiar, é isso, gente, ou então grava isso aí pra quando estiver na promoção. Tá tudo muito colorido, muito psicodélico, tecidos leves, olha que coisa linda, gente, bem hippie, bem hippie, eu adorei isso aí, tá? Com essa sandália branca aí, fechou, é uma blusa bem soltinha, tipo uma bata e tem esses fios assim dourados, 379, essa blusa, gente, ela é até meio transparente e a parte de baixo tem um forrinho, né? Também é 379 reais, tem um forrinho que é uma saia e olhando assim de longe parece até um vestido, isso aí também, tá vendo que tem muita cor, essas cores mais vivas, tem muita estampa, eu achei bonita essa calça, se eu olhando, é aquele cetim, né, 339, essas calças vestem bem demais, gente, e o cetim é uma delícia. Tem elástico na parte de trás dessa calça que aí faz com que seja bem melhor, é um conjunto, tá? Conjunto tá com tudo, se vocês quiserem que eu faça vídeo de conjunto, me coloque aqui, por favor. Essa aí é uma camisa fazendo conjunto com essa calça, eu acho um escândalo, até postei no Instagram lá um conjunto da Amaro, fez maior sucesso. Essa aí tem elástico no punho, fica uma coisa elegante, chique, mas tá ao mesmo tempo com a alegria das cores, né? Essa camisa também é cheia de uma sofisticação, gente, vou falar pra vocês, hein? Ela vem uma faixinha pra amarrar na cintura, os botões todos forradinhos, incrível. Isso aí é uma mesa só de monfit, só de calçadinhos, que vocês amam calçadinhos, vamos filmar calçadinhos. Essas calçadinhos aí vestem mega bem, tem de todas as tonalidades aí, ó, tem raducadinho no fundo, tem outras que não tem, tá na faixa desse valor aí, 259 reais, né? Tá caro, tá caro, tá caro, a Zara é cara, mas eu achei um preço assim, só um pouco mais caro do que as outras lojas. Essa bolsa grande aí também tá de super tendência, nesse estilo de palha, 199, não achei caro. Essa sandália papete, 379, achei bem bonita, não sei se ela é pesada, tá? Esse detalhe aí desse tecido brilhoso tá muito em alta, não é de hoje, né? Vocês tão vendo que ela já tá há um tempo. Esse aí parece uma zebra, parece umas coisas assim, 279 reais, nem sei o que que é isso, mas achei bonito esse marrom com branco. Tem esses bolsos na frente, botões dourados, ficou mega chique, gente. E tem a parte de baixo que é uma saia envelope, gente, apostem em conjuntos, eu tô falando pra vocês, conjunto tá com tudo, tá com tudo. Então se vocês quiserem que eu faça vídeo de conjunto, coloque aqui pra mim que eu trago pra vocês, porque tá valendo muito. Bolsas novas na Zara, hein? Vou mostrar algumas aqui pra vocês. Olha, essa pretinha tá 129 reais, eu não sei nem qual foi a loucura que me deu que eu nem trouxe. 129 reais, ela é muito coringa essa bolsa, com esse detalhe dourado, acho que é porque eu tava com o Mizim, Mizim e tira a do eixo, né? Mas aí, tudo bem. Tinha dela nesse tom aí de verde, que também é bem lindo, verde oliva. Essa outra é 199, também tá muito gringa essas bolsas aí, gente. É porque a Zara é lá de fora, né? Vamos combinar. Palinha com laranja. Tem nada melhor do que palinha com laranja, com essas cores fortes, né? A cara do verão, achei linda, palinha, uma delícia. É, molinha, não espeta, sabe? Uma delícia isso, não comia a bolsa não, tá, gente? É, eu, só eu. Então, laranja tá com tudo. Olha só essa peça, que incrível, que linda. Eu amo essas peças de crochê, de tricô, achei a coisa mais linda do mundo. Olha, é tudo laranja, adoro. 339, só que é tudo furadinho, tá? Furadinho, tem que botar uma veste ali por baixo. Mas tá muito lindo. Aí, outra peça em laranja, um cropped de crochê. Laranja, tá? Amei tudo. Acho que o laranja acende o nosso rosto e fica maravilhoso, gente. Eu adoro laranja em mim. O 10 centavos de laranja. Laranja com esse tom aí de off-white, de areia, fica muito lindo. Olha só. Fica o chique com esse tricô, com esse crochê, com esses trabalhos manuais, assim. É muito bonito. 269 essa calça, gente. Quem não tem a calça dessa cor, arruma, porque o verão tá com isso, gente. Verão é areia, tem cor forte, é conjunto. Se vocês quiserem também que eu faça um vídeo só de tendências de 2023, coloque aqui pra mim. Olha esse vestido jeans. Que escândalo de lindo. Eu adoro chemise. E essa jeans ganhou meu coração, gente. Parece uma coisa tão simples, tão boba. Todo lugar tem. Mas tão caro. 439 reais. Me dá até a tristeza quando eu vi. Tava achando que era 200 e pouco. Não. 439. Bordado também. Tudo bordado. Isso aí é um bordado lindo nessa camisa. Branca. De botãozinho. Essa golinha padre. 279 reais. E esse azul tá a coisa mais magnífica do mundo, gente. Vamos apostar em peças assim de bordado. São camisas tipo bata, né? Essa aí sempre tem nas áreas, gente. É uma camisa em linho. Tá vendo? Que tem até certa transparência. Tem de outras cores. Quem não tem camisa branca, acho que pra começar com essa aí tá ótimo, gente. Ela é bem chique, tá? 229 reais. É um pouco mais elevado do que as outras lojas, mas... Tcharam! Chegaram as bolsas metalizadas nas áreas. Só que a dourada não tinha. Tem dessa aí dourada. Aquela bolsa famosa, ó. Tem todas as cores. Agora tem prata e tem dourada. Tá bom pra você? Essa sandalinha, gente, eu fiquei passada. Ela é 250 reais. É igual aquela que eu comprei na promoção por 59. Só que eu comprei marfim. É isso. Eu tenho que falar a promoção, senão não sou eu. Essa blusa, gente, tô passada de linda. Ela é até grossa. Apesar dessa blusa aí de crochê. 179 reais. Com certeza eu compro uma camiseta... Camiseta não. Camisa dessa aí. Linda. Na promoção, né? Lógico. Frente única também são uma das apostas aí de 2023, gente. Primavera, verão. Essa tá muito linda. 179 reais. Remete ao rústico, ao artesanal. Ela é toda durinha, sabe? Só que tem que ter peito duro. Pra mim não dá isso aí. Não dá. Achei linda ali. Linda mesmo. Ó, aí tem um outro conjunto. Olha o detalhe do botão, que lindo. Esse tecido aí é de algodão. Aí tem a jaquetinha verde água. E tem a parte de baixo. E por dentro botaram aquela camisa de crochê que eu falei. A jaqueta tá por 339. Muito linda. Muito macia, tá? E é uma terceira peça bem jovial. Porque tem essa cor. Uma cor mais clara, mais calma. Com a calça. Que também é cortada a laser. Esse conjuntinho tá muito lindo, gente. Adorei. A calça tá por 279 reais. E vai do 34 ao 44. Eu gostei muito. Aí achei essa argola muito fofa. Que eu amo miçanga. Amo. Amo mesmo. Acho tão lindo o miçanga. Eu pudesse ter tudo de miçanga. 129 reais. Eu queria aquele cordãozinho branco de miçanga. Gente, olha esse vestido. Que escândalo. Esse vestido que eu achei lá. Ele é lindíssimo. Gente, muito lindo esse vestido. Todo trabalhado. Olha só. É de uma delicadeza esse vestido. É forrado. Sabe? É saia. Tem forro e tudo mais. A parte de cima não. Esse trabalho aí de crochê. Mas é o Zoe da Cara. 699 reais. Meu pai. Fiquei até com medo de ver a etiqueta desse vestido. Ele é muito lindo. Olha só. Tô querendo pegar o forro. E ele tem esse detalhe no final. É. Todo trabalho. Parece ser vestido de fada. Eu lembrei logo de fada com esse vestido. Muito lindo. Essa blusa, gente. Estilo um coletinho. Tá faltando um botão aí, tá, gente? Ó, o botão é maravilhoso. Mas tá faltando um botão. São quatro botões. Crochê com alfaiataria. Jesus. Como ficou lindo. É lógico que eu vou usar isso também. Lógico. Adorei essa camisa aí. Ela tá 259 reais. E eu achei incrível. Essa bolsa. Eu fui atrás dela. Foi ela que eu falei no vídeo de comprinha. Que é uma bolsa que eu pensei que fosse crochê. Mas ela é em palha, tá? E aí eu comprei a da Renner. Que é de malha. Em crochê. Falaram pra mim. Muito obrigada por quem me falou. Eu adorei. Ela tava sem preço. E a moça já tomou da minha mão. E deixei ela levar. E essa por último, gente. Também é de palha. Com esses brilhos. Tá maravilhosa. Ela tá 269. Se eu não me engano. Me conta aqui. Se vocês gostaram, gente. Um ótimo dia. Um beijão. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí